Agora saímos do treinamento, do treino, treinamos quase duas horas, agora é hora de trabalhar. Olha a força daquela água, não sei se vocês lembram que eu gravei quando eu estava lá do outro lado, estava à noite. A noite é muito bonita porque tem umas lâmpadas vermelhas embaixo da ponte, que dá aquele reflexo. Olha o hotel aqui, nós ficamos nesse hotel aqui, foi em junho. Assim é a vida, só que aqui na Europa não tem, assim, na Suécia. Aqui é inverno ou verão. Quando chega a primavera, passa tão rápido que você nem sente. Aqui são mais ou menos seis meses, cinco a seis meses de neve. Começou a nevar ontem à noite, nessa madrugada, dia 29 de novembro de 2019. Então, bom dia para vocês, que vão começar o seu dia. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua família. E aqui estou, nesta cidade de Escristuna, Suécia. Lá do outro lado, é a campus. A universidade que eles estão construindo. Vai ficar pronto lá para fevereiro do próximo ano. Tá? Fica com Deus. Agora é hora de trabalhar. Fica com Deus.